Baroni, quais são os tipos de fundos imobiliários? Quantos por cento eu tenho que ter em cada um deles? Será que existe uma resposta objetiva com relação a isso? Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal Professor Baroni, que a gente sempre fala sobre fundos imobiliários. Antes de começar o vídeo, eu quero lembrar a todos vocês, compartilhe com os amigos, deixe aqui o seu comentário, para que a gente possa sempre estar produzindo conteúdo para todos nós aqui. Quero lembrar a todos vocês, todas as explicações aqui, para que você possa participar do Fee Experience, que vai acontecer agora, dia 21 de setembro de 2023. Mas vamos lá, sabe qual é uma pergunta que sempre chega aqui para a gente? Baroni, quais são os tipos de fundos imobiliários? Quantos por cento eu tenho que ter em cada um deles? Será que existe uma resposta objetiva com relação a isso? Olha, vamos antes primeiro entender quais são os tipos de fundos imobiliários. O primeiro fundo, que é o mais conhecido, o mais demandado pelos investidores, são os fundos de tijolos ou os fundos de renda imobiliária. São aqueles ativos imóveis mesmo, físicos, que você vê aí na rua. O galpão logístico, o shopping center, a clínica, a escola, o supermercado, o prédio corporativo, enfim, tem vários tipos, vários hotéis, enfim, tem vários tipos de imóveis. O que mais? Vamos falar aí sobre agências bancárias. Nós temos aí também data centers, ou seja, tem vários tipos hoje, tem uma pluralidade muito grande de setores que os fundos imobiliários estão buscando. Então, esses são os fundos de renda imobiliária, que são aqueles mais tradicionais, eu diria para todos vocês. O outro tipo que também cresceu muito, só para vocês terem uma noção, há uns 10, 11, 12 anos atrás, os fundos de recebíveis imobiliários, eles eram bem pouco representativos no mercado, menos de 3%. E hoje, já superam aí 40% de representatividade no principal índice de fundos imobiliários, que é o IFIX, que são os fundos de recebíveis imobiliários, os fundos de CRIs, que são fundos que financiam operações, seja uma operação residencial, um loteamento, ou mesmo uma antecipação de um contrato que pode ser colocado ali dentro de um CRI. Então, um fundo de CRI é basicamente um fundo de financiamento imobiliário, de dívida imobiliária, como se você estivesse financiando o mercado imobiliário através das operações presentes ali dentro dos fundos. Um outro tipo de fundo é o de desenvolvimento imobiliário. Esse atua basicamente comprando áreas e desenvolvendo loteamentos, desenvolvendo incorporação residencial, vertical, horizontal, enfim. E é uma maneira que você tem de expor o seu capital a obras especificamente. O desenvolvimento imobiliário basicamente é construção e o que entra no seu bolso é o resultado, é o resultado, não a renda, não o aluguel, mas sim o resultado financeiro desses desenvolvimentos, desses projetos que estão dentro do fundo. Então, vamos recapitular até agora. Nós temos os fundos de renda, de tijolos, que é basicamente aluguéis, os fundos de recebíveis imobiliários, que te pagam sempre ali alguma operação, ela é financiada através de inflação ou juros, né? Então, é aquele rendimento que você recebe dessas dívidas imobiliárias. O desenvolvimento, que é basicamente o resultado de aquisições que foram feitas e desenvolvimento em corporações que foram feitas e as unidades vendidas, e o lucro disso vai para o bolso do cotista. Temos também os fundos de fundos, que basicamente são fundos que compram cotas de outros fundos, tá? Então, imagina que você tem a cota ali de um fundo que está comprando uma cesta de outros fundos imobiliários. Os FOFs, em algum momento, eles vão se ajustando ao que é um perfil mais parecido com um hedge fund, que também é uma espécie de uma evolução, eu diria assim, dos fundos de fundos, ou talvez uma nova vertical que surgiu dos fundos de fundos, os hedge funds buscam acessar diversos tipos de ativos imobiliários de todas as naturezas. Pode comprar outras cotas de fundos, CRIs, acessar diretamente SPS, ou seja, desenvolvimento. Pode também comprar ações de empresas listadas, fundos de direitos creditórios ligados também ao mercado imobiliário. Então, os hedge funds, eles têm uma liberdade maior para que possa acessar diversos mercados de fundos imobiliários. E tem uma outra categoria que eu queria trazer para vocês aqui, que é, eu diria assim, um desmembramento dos fundos de renda, que seria os fundos híbridos, tá? Que muitas vezes parecem com os hedge funds, mas é que os hedge funds, eles, por natureza, eles acabam acessando ativos mais líquidos, né? Os seus ativos que são negociados no dia a dia, CRIs, outros FIIs, também tem uma parte ilíquida, como uma SPE, por exemplo, é uma parte ilíquida, né? Você, a negociação mais direta ali. Agora, os fundos híbridos são aqueles que procuram acessar vários setores, não é? Veja, não são vários tipos de operações, mas vários setores. Um fundo híbrido, por exemplo, ele pode ter galpão logístico junto com renda urbana, junto com, eu diria, lajes corporativos, né? Prédios corporativos. Ou seja, ele é híbrido, mas com um viés ali mais voltado para a renda imobiliária, o tijolo. Então, por que eu quis colocar isso para vocês? Porque quando a gente explica esses tipos de fundos imobiliários, a grande pergunta que vem é, quanto que eu tenho que ter de cada um? Se você observar bem, um fundo de desenvolvimento, por exemplo, ele é uma exposição, basicamente, a um imóvel, só que ele está em construção. Ele não vem da renda, mas ele vem do lucro da venda dos ativos. Quando você pega um fundo híbrido, mesmo que ele possa ter também cotras de outros fundos imobiliários, mas a sua essência é mais parecida com aquilo que é do tijolo, né? Aquilo mais ligado aos setores lá do tijolo. Então, a resposta para vocês é que não há um percentual exato de cada um desses setores e subsetores. Você pode até usar o IFIX como uma fonte de inspiração para vocês, que seria, basicamente, 55% de ativos mais ligados a tijolo, ativos a imóveis reais, e 40%, 45% ligado a mais dívida imobiliária, ativos líquidos, ativos que são operações específicas e não um imóvel, propriamente dito, ou alguma coisa tangível, diretamente. É uma boa diretriz. Então, 60% voltado a fundos que têm uma característica mais do imóvel, do físico, e 40% voltado mais para aquilo que não é necessariamente físico, mas está financiando o mercado imobiliário. Isso é uma regra? Isso é o correto? Isso é o que vai funcionar para todos? Não. Isso é, basicamente, o desenho macro, que eu diria, do mercado hoje. Isso muda. Na verdade, nesses últimos 10 anos, mudou bastante. Os fundos de recebíveis vêm ganhando espaço, como eu falei para vocês. Então, o mais importante é que você entenda que, ao se expor mais a fundos de tijolo, ou seja, ativos físicos ali dentro dos fundos imobiliários, você está se expondo mais ao imóvel, propriamente dito, à propriedade imobiliária. Então, você vai ter renda, você vai ter revisionais, você pode ter compras e vendas de ativos que vão acontecer ali. No caso de operações imobiliárias, como os próprios CRIs, você está se expondo mais a um financiamento da operação imobiliária e não necessariamente ao imóvel, propriamente dito. Baroni, se eu quiser fazer 70, 30, funciona? Pode funcionar. Vai depender muito também de qual é a composição total da sua carteira. O quanto que você tem de renda fixa, o quanto que você tem de ações, investimentos internacionais. Então, dependendo da sua exposição nas outras classes de investimentos, você vai se sentir mais confortável para desenhar um pouco melhor da sua matriz aqui dentro dos fundos imobiliários. Então, não existe uma resposta plenamente objetiva que vai funcionar para todos vocês, mas eu procurei aqui trazer um pouquinho do retrato geral do mercado, ver como é que ele está aí dividido. Eu acho que isso pode te ajudar a entender melhor como é que você vai montar a sua própria carteira. Mais uma vez, quero lembrar a todos vocês aqui, participe do Fee Experience. No mais, curta o vídeo, assine o canal e deixe o comentário. Valeu, até a próxima.